Atenção, agora eu quero falar com você, lojista ou revendedor da moda. Venha você também para Aristente Atacado. São mais de 100 representações, além de fabricação própria. E novidade chegando todos os dias, com blusinhas, vestidos, shorts, camisetas, calças, bermudas e muito mais. Olha só, tem todo o lançamento primavera, verão, além de jeans, empório, república, jeans.com e muito mais. Todas as novidades, você que é revendedor da moda, você compra aqui na Aristente Atacado com toda a facilidade, conforto, preço de fábrica e prazo até 120 dias para pagar. Aristente Atacado, a casa do revendedor da moda, aqui na rua São Paulo, 1293, 3904-1400, Aristente Atacado.